Música Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos Cheios de fé incendida De conforto e de esperança A Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Viva Virgem Imaculada Viva Virgem Imaculada Viva Virgem Imaculada Viva Virgem Imaculada Viva Virgem Imaculada